Adorei as almas! Salve, cojo aqui de Angola! Salve! O toco preto velho rezava Para acabar a escravidão Rezava pra Nossa Senhora Mãe Oxum Com seu rosário na mão Com muita emoção Pajok ia embora A Nossa Senhora Sua libertação Com muita emoção Pajok ia embora A Nossa Senhora Sua libertação Cativeiro acabou Quem vai chegar agora? Nesse terreiro é Pajok de Angola Cativeiro acabou Quem vai chegar agora? Nesse terreiro é Pajok de Angola O toco preto velho rezava Para acabar a escravidão Rezava pra Nossa Senhora Mãe Oxum Com seu rosário na mão Com muita emoção Quem já chegou agora? Nesse terreiro é Pajok de Angola Adorei as almas! Adorei as almas! E aí Cativeiro é Pajok de Angola